O que é o número complexo 1? Não é assim? E aí você soma com quem? Com o menos 1 mais 2i. Certo? Vou botar um parênteses aqui se você quiser. Está ok? Então como é que ficou o z1 mais o z2? Olha que fácil. Olha lá. 3. Vamos tirar o parênteses agora. Mais 4i menos 1. Mais com mais, mais, mais 2i. Olha só, amiguinho. Claro, o 3 eu somo com o menos 1, lógico. Sem o menor nível de estresse. 3 com menos 1 dá 2. 4i com 2i, 6i. Vamos perceber isso na hora. 3 menos 1 dá 2. 4i mais 2i, 6i. Eu somo a parte real com a parte real. A parte imaginária com a parte imaginária. É o mais óbvio que você puder imaginar. É isso aí. Tá, como é que eu faço a subtração deles? Como que ficaria z1 menos z2? Então, quem é o z1? Quem é o z1? 3 mais 4i. Então ficaria 3 mais 4i menos o z2, né? Que é menos 1 mais 2i. Aí o parênteses é importantíssimo, né? Porque aqui eu vou fazer o joguinho de sinal distributiva, né? Aqui e ali, ó. Então, mas como é que vai ficar o z1 menos z2? Vamos lá. z1 menos z2 é igual a 3 mais 4i. Ó, menos com menos, mais 1. Menos com mais, menos vezes mais, menos 2i. Tá ok, amiguinho? 3 mais 1, 4. Então aqui pra finalizar. z1 menos z2 é igual a 3 mais 1, 4. 4i menos 2i. 2i. A resposta final pra isso é 4 mais 2i. Fácil, né? Agora o produto deles. Como é que ficaria? Vamos ver? Como é que ficaria se fosse z1 vezes z2? Também não tem nada de mais, tá? Tem fórmula pra isso? Não precisa. Não precisa de nenhuma fórmula pra isso aqui. Ó, faz assim, amiguinho. Coloca no parênteses, né? Olha lá, ó. 3 mais 4i que multiplica menos 1 mais 2i. Aí tem que fazer a distributiva, tá? Vamos ver? Então, z1 vezes z2 é igual. Vai lá. 3 vezes menos 1, como é que fica? Menos 3. 3 vezes 2i, como é que fica? 6i. 4i vezes menos 1, menos 4i. 4i multiplicado por 2i, toma cuidado, hein? 4 vezes 2, 8. i vezes i dá o quê? i ao quadrado. Então, mais 8i ao quadrado. Jóia? Então, vamos lá. z1 vezes z2 é igual a... Ó, 6i menos 4i dá 2i. Vai ficar menos 3. Mais 2 vezes o i. Agora sim, ó. Lembra quanto que vale o i ao quadrado? O i ao quadrado, eu expliquei na parte de potências, né? Vale menos 1. Tem que saber disso, tá? Então, mais 8 vezes menos 1. Então, z1 vezes z2 é igual a... Menos 3, mais 2i. 8 vezes menos 1 dá menos 8. O menos 8 é um número real. Eu posso somar com esse aqui. Então, a resposta final... z1 vezes z2 é igual... O produto dos números complexos é igual. Menos 11, mais 2i. Tranquilo, amiguinho? Então, tá aí as técnicas para somar, subtrair e multiplicar. Vou te ensinar a dividir agora, hein? Agora, a operação de divisão, amiguinho. Vamos aprender a dividir dois números imaginários. Vamos lá? Olha só. O z1 é igual a menos 3, mais 4i. O z2 é igual a 3, mais 2i. E eu quero dividir o z1, menos 3, mais 4i, pelo z2, que é 3, mais 2i. Como que eu faço essa divisão? Então, tem um processo aqui que a gente vai utilizar. Ele não tem nada de mais, tá? O processo é bem simples. Simplesmente, você vai pegar o conjugado do debaixo e multiplicar o numerador e o denominador por ele. Não entendi, professor. Qual é o conjugado de 3, mais 2i? É 3, menos 2i. Trocamos o sinal da parte imaginária. O que eu multiplico embaixo, eu também tenho que multiplicar em cima, né? Para manter a fração igual, eu tenho que fazer isso, não é verdade? Então, basta, quando você tiver uma divisão de números complexos, multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do debaixo. A ideia principal é tirar esse i ali de baixo, tá? Porque o i, na verdade, é a raiz quadrada de menos 1. E raiz não pode ficar no denominador, né? Não é legal a gente fazer isso na matemática. Certo, amiguinho? Então, 3, menos 2i. Vamos fazer o processo aqui, ó. Menos 3, mais 4i. Vou multiplicar aqui separadinho, tá? Menos 3, mais 4i. Que multiplica 3, menos 2i, certo? Vamos ver o que acontece. Olá, amiguinho. Ó, tem que fazer a distributiva, né? Menos 3, vezes 3, dá menos 9. Menos 3, vezes menos 2i, dá mais 6i. Não é isso? 4i, vezes 3, dá 12i. E 4i, vezes menos 2i, cuidado, hein? 4, vezes menos 2, dá menos 8. né, i, vezes i, i ao quadrado. Então, menos 8i elevado ao quadrado. Bom, amiguinho, muito importante você lembrar que o i ao quadrado vale quanto? Vale menos 1, não é verdade? Então, ficou o quê? Menos 9, 6 mais 12, 18. E, não é verdade? Menos 8, vezes menos 1, mais 8. Menos 8, vezes menos 1, i ao quadrado é menos 1, mais 8. Menos 9, mais 8, é menos 1. Então, ficou o quê? Menos 1, mais 18i. Esse é o resultado desse produto, tá? Então, olha só. Z1 sobre Z2, a divisão dos dois números complexos, em cima ficou menos 1, mais 18i. Agora, temos que ver quanto que vai dar embaixo, né? 3 mais 2i, multiplicado por 3 menos 2i. Vai acontecer um negócio interessante aqui, tá, amiguinho? Vamos lá, ó. 3 mais 2i, que multiplica 3 menos 2i. Vamos lá? Ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 2i, menos 6i. 2i vezes 3, mais 6i. E 2i vezes menos 2i, 2 vezes menos 2, dá menos 4. Menos 4i ao quadrado. Lembra? O i ao quadrado vale menos 1. É isso. Então, ficou o quê aqui, amiguinho? Olha só. Ah, interessante. Mais 6i com menos 6i dá zero, né? Cancela um outro, né? A ideia é essa. A ideia é só essa. Quando eu multiplico pelo conjugado do de baixo, a ideia é eliminar o i dessa parte de baixo aqui, ó. Sempre vai acontecer isso aqui, ó. Esses dois sempre vão se cancelar. Quando eu faço isso, eu elimino o i ali de baixo. O produto da soma pela diferença. Você pode estudar isso em polinômios 0,2, né? A linha de matemática básica. Bom, amiguinho, olha só. Menos 4 vezes menos 1 dá 4. Então, ficou o quê? 9 mais 4, que é igual a 13. Simplesmente 13, né? Então, aqui embaixo nós temos o valor 13. E agora, eu ainda posso separar essa fração aqui em duas partes. Como, professor? O 13 é de ambos. Então, fica menos 1 sobre 13, mais 18 sobre 13 i. Ah, por que eu faço isso, professor? Muitas vezes, a questão faz assim, ó. Ela pede para você dividir e pede, por exemplo, a parte real desse número complexo. Ou a parte imaginária. E daí? Pois é, então, assim, ó. Se alguma questão pedir a parte real desse número complexo, né? O resultado dessa divisão, a parte real é menos 1 sobre 13. Certo, amiguinho? Você vai encontrar separando aqui. E qual é a parte imaginária, professor? 18 sobre 13. Entendeu? Então, é importante separar por esse motivo. Parte real, parte imaginária. É assim que faz a operação de divisão de dois números complexos. Aqui nós temos uma questão que pede para encontrar o produto dos números complexos z1 e z2. Vamos lá, então, amiguinho. O que ele quer? Ele quer que a gente faça z1 vezes z2. Qual é o parênteses, né? Como é que fica? 2 mais 3i, que multiplica 3 menos 4i. Ok? O que a gente tem que fazer agora? Distributiva, né? Que nem a gente viu antes. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes menos 4i é menos 8i. 3i vezes 3 é mais 9i. E 3i vezes menos 4i, menos 12i². Certo? Então, vamos lá? Menos 8i mais 9i, dá aí. 6 mais i. Ó, o i² é menos 1. Menos 12 vezes menos 1. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? 6 mais i. Ó, menos 12 vezes menos 1, dá mais 12. Assim? Mais 12. 12 mais 6, 18. Então, a resposta final para esse produto aí, né? z1 vezes z2 é igual a 18 mais i. Está aí o produto dos dois números complexos. E aí, o produto dos dois números complexos. Determine a parte real do número complexo. z é igual a 3 mais 2i, dividido por 2 menos i. Então, eu recopiei aqui. O que eu vou fazer, amiguinho? Divisão é simples, né? O que eu tenho que fazer? Multiplicar pelo conjugado do de baixo. Qual é o conjugado de 2 menos i? 2 mais i. E eu tenho que fazer isso em cima e embaixo. Então, o que eu tenho que fazer é isso. Multiplicar por 2 mais i em cima e multiplicar por 2 mais i embaixo. Vamos lá, então? Ó, 3 mais 2i vezes 2 mais i. Aqui do ladinho. 3 mais 2i que multiplica 2 mais i. Vamos para o resultado disso? Olha lá, 3 vezes 2 é 6. 3 vezes i é 3i. 2i vezes 2 é 4i. 2i vezes i, 2i ao quadrado. Então, vamos lá. 6. 3i mais 4i é 7i. Ó, i ao quadrado, lembrando, menos 1. 2 vezes menos 1. Certo? Então, ficou 6 mais 7i menos 2. 6 menos 2, 4. 4 mais 7i é o resultado. Tá ok? O segundo cálculo. 2 menos i vezes 2 mais i. Aqui do lado, vai. 2 menos i que multiplica 2 mais i. Vamos lá, amiguinho? 2 vezes 2 é 4. 2 vezes i é 2i. Menos i vezes 2 é menos 2i. Menos i vezes i é menos i ao quadrado. Como sempre acontece, né? Quando eu multiplico pelo conjugado aqui, ó. Cancela a parte imaginária. Mais 2i corta por menos 2i. E o i ao quadrado é menos 1. Então, ficou o quê? Ficou 4. Cuida aqui, hein? Tem esse menos, hein? Menos. Menos 1. Muita gente ia colocar menos ali. É mais, hein? Mais. Ó, 4 mais 1. 5 é o resultado final. Dessa segunda parte. Então, o nosso número complexo z vai ser 4 mais 7i. Dividido por 5. Eu posso separar em duas partes, né? Z igual a 4 quintos mais 7 quintos de i. Então, amiguinho, a resposta final do nosso número complexo é essa aqui. Agora, olha o que ele pede. Ele pede o seguinte. Determina a parte real. Qual é a parte real, amiguinho? A parte real é o 4 quintos. Então, a resposta final da questão é 4 quintos. Determine o inverso do número complexo z igual a 2 mais i. O inverso de z é 1 sobre z. Simples, né? Ó, então como é que fica? Ó, 1 sobre z é igual a 1 sobre 2 mais i. O inverso de z é 1 sobre 2 mais i. Tá ok, amiguinho? Como é que eu faço agora? Eu deixo aquele 2 mais i embaixo? Não pode, né? Então, vou multiplicar em cima e embaixo por 2 menos i. Não é assim? Ó, multiplica sempre pelo conjugado do de baixo. Então, vamos lá? O inverso de z, 1 sobre z, ou z na menos 1, é igual. Vamos lá. Uma vez 2, 2. Uma vez menos i, menos i. Dividido. 2 mais i vezes 2 menos i. Aqui do ladinho, ó. Vamos lá. 2 mais i que multiplica 2 menos i. Vamos ver o que acontece. Vamos lá. 2 vezes 2 é 4. Menos 2i. Ó. Ó, mais 2i menos i ao quadrado. Certo? Menos 2i corta com mais 2i, cancela, né? O i ao quadrado é menos 1, então vai ficar 4. Cuida desse menos aqui, hein? Menos 1. Que é quanto? 5, né? O resultado aqui é 5. Então, ficou 2 menos i dividido por 5. Pode separar? Pode, pode. Então, o inverso de z, 1 sobre z, ficou. 2 quintos menos 1 quinto de i. Aí é a resposta final da nossa querida questão. Como ele pede o inverso, o inverso está encontrado ali. Ok? Igualdade de números complexos. Isso aparece bastante em exercícios de vestibular, tá? E o conceito é muito simples. Ó. Z1 é A mais Bi. Z2 é C mais Bi. Para que Z1 seja igual a Z2, para que esses dois números complexos sejam iguais, é necessário que a parte real desse, que é o A, seja igual à parte real desse, que é o C. E que a parte imaginária desse, que é o B, seja igual à parte imaginária do outro, que é o D. Trocando em miúdos, de uma forma bem simples, o que está sendo falado aqui... Olha só que coisa mais boba. Está sendo falado que 3 mais 4i, por exemplo, é exatamente igual a 3 mais 4i. Que para que os dois sejam iguais, esse tem que ser igual a esse, e esse tem que ser igual a esse. É meio óbvio isso, não é, amiguinho? Pois é. Mas nas questões, eles gostam de complicar um pouquinho, dar um temperinho na questão para torná-lo um pouquinho mais difícil. Mas nada demais, não. Presta atenção no exemplinho que tem aqui já. Encontre o número complexo Z igual a A mais Bi, tal que Z mais 3 vezes o conjugado de Z, o Z com a barra em cima é o conjugado de Z, seja igual a 8 menos 10i. Eu vou ter que desenvolver primeiro esse lado e organizar primeiro ele para depois igualar. Olha só que interessante. Vamos lá. Z é A mais Bi, né? O conjugado de Z, lembra o que é o conjugado? É trocar o sinal da parte imaginária, A menos Bi. Concorda, amiguinho? O conjugado de Z é A menos Bi. Então eu vou substituir ali agora. Olha aí como é que fica. Z, no lugar do Z vem quem? A mais Bi. Mais 3 vezes, o conjugado 3 vezes aquele ali, A menos Bi. É igual a 8 menos 10i. É óbvio, né? Para uma questão de vestibular, eles não dariam de graça isso para você. Você vai ter que ter um trabalhinho para organizar esse lado primeiro. Isso é normal, bem normal. Então o que vai acontecer? A mais Bi, mais, olha só, 3 multiplica aqui, lá, né? 3A, 3 vezes menos B, menos 3Bi, é igual a 8 menos 10i. De acordo, amiguinho? Agora vamos lá. A mais 3A, olha lá, 4A. Certo? Bi menos 3Bi, óbvio, 1Bi menos 3Bi, menos 2Bi, igual 8 menos 10i. Agora vamos igualar os dois lados, amiguinho. É bem fácil, né? Ó, qual é a parte real do lado de cá? 4A. Qual a parte real do lado de lá? 8. Conclusão, 4A é igual a 8. É isso? Vai lá, ó. Passa o 4 dividindo. O A é 2. Encontrado o valor do A. E agora? Quem é que está multiplicando o I aqui? Quem está multiplicando o I aqui é o menos 2B. E ali? O menos 10. Conclusão, menos 2B é igual a menos 10. Entendeu? Você iguala a parte real que é a parte real, a parte imaginária que é a parte imaginária. É assim que resolve. Então o que vai acontecer aqui, ó? Menos 2B igual a menos 10. Não é isso? Pode multiplicar por menos 1 ou passar dividindo. Agora é você que decide. 2B é igual a 10. Passa o 2 dividindo, amiguinho. B é 10 dividido por 2, mas, querido, B vale 5. Tá. A pergunta da questão é Encontre o número complexo Z igual a A mais BI. Certo? Então, olha só. Para finalizar a questão. Z é igual a A mais BI. Portanto, Z vai ser igual a 2 mais 5I. Essa que é a resposta dessa questão aqui. Entendeu como é que é o caminho? Amiguinho, quando for uma questão de igualdade de complexos, você organiza um lado e depois iguala no final. Lá na aula de polinômios também. Tem uma parte lá que eu ensino identidade polinomial. O procedimento é muito parecido. Então,